Olá pessoal, tudo joia? Temos um convite para fazer para vocês. Atenção, colegas professores, estudantes, pais e comunidade em geral. Veja a novidade que temos para vocês. Terceira Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, de 23 a 28 de outubro. Vem para a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca! Vem! Acompanhe a nossa programação com os dias, horários e excelentes formações em parceria com a Companhia das Letras. Vem!